Porque eu quero pregar um pouco hoje sobre exercício de fé, se você quiser dar um título para essa mensagem de hoje, o título dela é Ouça a voz da fé, ouça a voz da fé, nós precisamos treinar o nosso ouvido espiritual para ouvirmos a voz da fé, para sabermos discernir o que nos edifica e o que mata a nossa fé, para podermos ter esse discernimento de não permitirmos que entre pelo nosso ouvido qualquer coisa que não seja a palavra da fé, eu preciso aprender a ouvir a voz da fé, seu ouvido em conexão com seu cérebro é claro, ele tem a capacidade de distinguir sons, ser treinado ao longo da vida, desde criança, para aprender a discernir sons, a criança ela já reconhece a voz da mãe, ainda dentro do útero da mãe, e se o pai do lado de fora conversa com a barriga, aquela barrigão, aquele barrigão da mãe, se o pai fala com a barriga, a criança aprende a ouvir a voz do pai, ela quando nasce no parto, ela já nasce reconhecendo a voz da mãe e do pai, nós aprendemos a discernir sons desde o ventre da mãe, você aprende que se você ouve latidos, você sabe que é um cachorro, se você ouve ao ao, você não diz, deve ser um gato, porque você aprendeu a discernir aquele som, que latido é som de cachorro, não é som de gato, se você está na sua casa, de repente você ouve um barulho, tá, 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 você para e ouve para discernir, porque pode ser uma britadeira, mas pode ser que a chapa esteja quente e o chumbo está comendo, e dependendo do tom, do tá, 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 ou você diz, não, é uma britadeira, ou você diz, não, não, isso aí é chumbo grosso, a chapa está quente, deixa eu deitar no chão aqui até parar, porque nós somos treinados para discernir da mesma forma, nós deveríamos treinar o nosso ouvido espiritual para nós darmos ouvidos à voz da fé, para discernirmos a voz da fé, sabe, a verdadeira fé tem uma voz, tem uma linguagem, tem um som, tem um som, que é distinto de toda outra voz, de toda outra linguagem, ou de qualquer outro som que você possa ouvir, e é preciso aprender a fazer esse filtro no nosso ouvido, para ouvirmos a voz da fé, e sabemos, há pessoas que às vezes chegam para mim e contam esse tipo de história, como essa senhora lá em Brasília, não pastor, olha, depois que a gente ouve essa palavra da fé, a gente não consegue mais escutar outra coisa, não dá, se a pessoa aprendeu a discernir a voz da fé, mas há outras que às vezes chegam para mim, ah, pastor, eu estou, eu decidi que eu vou mudar de igreja, vou para a igreja A, B ou C, e eu não falo nada, porque na nova você é livre, você não é obrigado a ficar, quando você se torna membro da nova, ou toma a decisão de se tornar membro da nova, as pessoas às vezes chegam para mim depois do culto, pastor, eu tomei a decisão, como é que eu faço para ser membro da nova? eu falo, você já é, você já tomou decisão, já no seu coração você já é, ah, mas eu ainda não me desliguei da outra igreja, que eu estou vindo de uma outra igreja, não, mas você já é, no seu coração você já tomou decisão, agora, você quer oficializar isso, procura o pastor Jorge, e fala com ele, porque ele vai, mas quando o pastor Jorge recebe você, e preenche lá uma ficha e faz o seu cadastro, ele não manda trazer uma bola de ferro para amarrar no seu pé, e mais um que tomou decisão, traz rapidinho a bola de ferro, antes que ele desista, e pá, botou lá a bola de ferro, não, você é livre, para ficar, para se tornar membro, para não se tornar, para ir embora, a hora que você quiser, mas, quando a pessoa diz para mim, que está mudando de igreja, e ela vai para a igreja já, quando ela diz para onde ela vai, muitas vezes eu falo, poxa, que bom, pelo menos ela está indo para uma igreja bem equilibrada, mas às vezes, e na maioria das vezes, caramba, como é que pode, a pessoa passou um tempo aqui ouvindo a palavra da graça, e está decidindo agora ir para essa igreja, onde ela só vai tomar a palavra da lei, por quê? Porque ela pode ter ficado aqui durante meses, ou até anos, mas ela não aprendeu a discernir a voz da fé, não aprendeu a afinar o ouvido para saber o que é o quê, e pensa que tudo é uma bênção, sabe, tudo é uma bênção? Nem tudo é uma bênção, muita coisa é uma bênção, mas tem coisa que não é, e eu só consigo discernir sem aprender a ouvir a voz da fé, sabe, Gálatas 3, os versículos 2 e 5, aliás, eu me lembrei, teve um casal que uma vez chegou para mim e falou assim, não, pastor, nós estamos saindo, estamos indo para a igreja, tal, aliás, acho que eles nem falaram, só mandaram um recado, tem gente que sai daqui da igreja e não vem falar comigo, nem manda recado, às vezes some, depois a gente foi embora, por que não vem falar? Sei lá, porque bronca eu não vou dar, tem igreja que se você diz, pastor, vou me mudar para a igreja, tal, olha que maldição, vai voltar na sua vida, não, não, você é livre, e por que você é livre? Por que quem precisa de cabresto é criança? É quem não tem maturidade, adultos não precisam de cabresto, aliás, a Bíblia diz isso, que quando nós éramos crianças, nós tínhamos tutores, e que a lei, ela funcionava e funcionava como um tutor, um tutor o que é? É alguém que administra os bens de alguém que não tem ainda maturidade para administrar os seus próprios bens, então ela precisa de um tutor, criança precisa de estar ali vigiando, porque a criança é voada, ela sai andando, quem já perdeu o filho na praia aqui alguma vez? Que desespero, não é, gente? Que desgraça, você de repente perde, cadê, 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 ó, sumiu, meu filho, é um garoto com a sunga vermelhinha, cadê, você viu aí, daqui a pouco vem a criança toda melada de terra, de areia, você abraça, beija, se borra todo também de areia, porque se você não está com a criança ali, numa coleirinha, ela se perde, dá vontade de botar uma coleira, uma vez que eu pensei nisso, vou comprar uma coleira para botar nos meus filhos, porque a gente já perdeu uma vez o Mauricinho no supermercado, dentro do supermercado, cara, que desespero, aí eu já combinei, não, vamos ter que comprar uma coleira, para não perder a criança, porque criança não tem maturidade para tomar decisões, adultos têm maturidade para tomar decisões, ou pelo menos deveriam ter, para tomar decisões, então você é livre, aí teve um casal que escreveu, saiu daqui, depois mandou uma mensagem, disse, pastor, não se preocupe, porque nós estamos indo para uma igreja, que também prega a graça, com uma pitada, de disciplina, uma pitada, não leu a Bíblia, porque a Bíblia diz que uma pitada de fermento, estraga toda a massa, não precisa de muita lei, para complicar a graça, basta uma pitada, não, mas é porque precisa de disciplina, por quê? Porque veio de um passado muito complicado, então você tem que sepultar o passado, viver em novidade de vida, isso exige maturidade, não alguém, um pastor, olha aí, eu não sou seu tutor, sou seu pastor, é outra coisa, diferente, não estou aqui para controlar a sua vida, nem nenhum dos pastores, aqui está aqui para controlar a vida de ninguém, você é livre para exercitar, e exercer a sua fé, ou não, Gálatas 3, versículos 2, e o versículo 5, Paulo diz o seguinte, eu gostaria de saber apenas uma coisa, vocês os Gálatas, se deixaram infiltrar, por um outro tipo de evangelho, que não foi o que eu ensinei, o que eu preguei aí para vocês, agora eu queria saber o seguinte, foi pela prática dos esforços da lei, da obediência a regras, mandamentos, foi pela lei, pela prática da lei, que vocês receberam o Espírito Santo, ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram, vocês se tornaram casa, templo do Espírito Santo, e até foram batizados com o Espírito Santo, pelo esforço, de obedecer a lei, regras, mandamentos, tradições, ou foi pela fé, que vocês depositaram, naquilo que vocês ouviram, Paulo faz essa questão, pergunta isso para eles, porque a igreja dos Gálatas, estava querendo voltar, ou iniciar, práticas do legalismo, e aí Paulo pergunta, peraí, eu quero só saber uma coisa, vocês se tornaram casa do Espírito Santo, ele veio habitar em vocês, vocês foram batizados com o Espírito Santo, foi por causa de um esforço de vocês, em cumprir as obras da lei, ou foi por causa da fé, que vocês depositaram, naquilo que vocês ouviram, e o que eles ouviram, a palavra da graça, e da fé, era o que Paulo pregava, era o que Paulo ensinava, aí ele diz o seguinte, no versículo 5, aquele que lhes dá o seu Espírito, o Espírito Santo, e que opera milagres entre vocês, me digam isso, ele realiza essas coisas, pela prática da lei, ou pela fé, com a qual, vocês receberam, a palavra, a pregação, da graça, e da fé, milagres, milagres, eles acontecem, na nossa vida, como consequência, daquilo que a gente, ouve, como consequência, daquilo que a gente ouve, milagres, não são uma consequência, ah não, na nossa igreja, começou a acontecer milagres, que a gente não sabe, nem como, nem porquê, não, 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 é consequência, daquilo que se diz, e daquilo que se ouve, daquilo que se ouve, você tem treinado, essa é uma pergunta, que eu preciso fazer para você, que você precisa fazer, para si mesmo, e não precisa responder, não tente responder, já não faça uma cara assim, de quem, ih rapaz, está ruim para mim, não, continue sorrindo, olhando para frente, aleluia, glória a Deus, mas você tem que responder, essa pergunta para você mesmo, você tem treinado, os seus ouvidos, para ouvir a palavra da fé? você tem afinado, os seus ouvidos, para ouvir a palavra da fé? Ou em outras palavras, você já tomou, uma firme decisão, de dar ouvidos, apenas a palavras, que transmitam, graça e fé? É uma decisão, que você tem que tomar, não é um acaso, que acontece, é uma decisão, que você toma, não, eu tomei a decisão, de só dar ouvidos, aquilo que me transmita, graça e fé, eu não tenho tempo, a vida é muito curta, eu não tenho tempo, para ficar dando ouvidos, para a conversa do inferno, ou da carne, de homens, eu preciso, é dar ouvidos, a palavra, que transmita para mim, graça e fé, Paulo pregava, a palavra da graça, e da fé, mas os gálatas, deixaram que os seus ouvidos, fossem impregnados, por um outro, tipo de pregação, um tipo de pregação, que roubava a fé, ao invés de transmitir fé, e esse, é um problema, dos cristãos, nos dias de hoje, de dar ouvidos, para qualquer coisa, e a gente no Brasil, criou um evangelho esquisito, é um evangelho que só tem no Brasil, não tem mais lugar nenhum, só no Brasil, é um evangelho de Tupiniquim, é um evangelho de Jabuticaba, só tem aqui, não tem mais lugar nenhum, é um evangelho esquisito, estranho, cheio de legalismo, e tradições, e quando o Espírito Santo está presente, parece que quem baixou, foi a pomba gira, a pessoa, os troços meio estranhos, meio esquisitos, o evangelho macumbado, do sal grosso, sal ungido, rosa ungida, isso é um troço, que não tem lugar nenhum, quando as pessoas lá de fora, numa conferência como essa, as pessoas que já ouviram, falam disso, perguntam para você, você fala, não, não, não tem nada disso não, você já também vive com vergonha, isso é lenda, isso é lenda, isso é lenda, isso não existe não, Brasil não tem nada disso não, qualquer essa maluquice, só tem aqui, não tem mais lugar nenhum, e da onde, que vem esse sincretismo, essa mistura maluca, essa mistura doida, de onde vem isso? Da falta, de ouvir, o genuíno evangelho, a verdadeira palavra da graça e da fé, amém? No meio de uma multidão, eu sei discernir, que a minha esposa está me chamando, eu reconheço o chamado dela, sabe, a gente vai num shopping, o shopping está cheio, começa a andar, daqui a pouco para para olhar uma vitrine, quando você olha, cadê a Denise? Ih, rapaz, eu já estou andando, não sei, daqui a pouco você ouve assim, ó, acho que eu estou agindo, estou do lado do B, dos meus filhos, o B, ó, tua mãe está chamando aí, tua mãe está por aí, ó, está ela lá, achei, mas não preciso do, se eu ouvir ela chamando, a voz eu reconheço, e, e, Jesus, ele disse que as suas ovelhas, aqueles que são ovelhas dele, são capazes de discernir, de reconhecer, a voz dele, e a voz de Jesus, é uma voz que transmite sempre, graça e fé, sempre, você não ouve, a voz de Jesus, você ouve, o eco, da voz de Jesus, através da pregação, e quando você, a voz de Jesus, sempre transmitiu, graça e fé, sabe que, eu estou preparando, uma, uma, uma pregação, que eu espero que não seja uma série, não vá se tornar uma série, sobre sofrimento, Deus começou a colocar no meu coração, a necessidade do povo de Deus, entender, sobre sofrimento, porque, eu tenho ouvido, cada pregação maluca, parece que virou moda, esse negócio agora, de dizer que o evangelho, é sofrimento, que tem que sofrer, que o cristão tem mais, é que sofrer, porque o evangelho é sofrimento, alguém me mandou um vídeo, de um pastor, pregando, o camarada com microfone, agarrado o microfone, aquele microfone bastão, microfone bastão, é o microfone que o pessoal usa, para cantar, esse microfone aqui, tem menos potência, do que o microfone, daquele de bastão, aí o cara, pega o microfone bastão, ele não pega assim, no meio do microfone, ele pega assim, na cápsula do microfone, fica sobrando, aquele montão de microfone, para baixo, e ele cola a boca, lá, o cara deve usar, o microfone por culto, porque ele deve detonar, o microfone, com aquele negócio, lá, berrando ali, com a boca, com o cara, cheguei em curvar assim, e o sujeito berrando, gritando, porque o evangelho, é sofrimento, tem que sofrer, ouvi aquilo, falei, meu Deus, e ainda disse assim, que o evangelho, não é esse evangelho, mequetrefe, da graça, que estão pregando por aí, quer dizer, o cara disse, que o evangelho, que Jesus pregava, que Paulo pregava, era um evangelho, mequetrefe, e que o que vale, é o evangelho, que ele prega, misericórdia, eu fico imaginando, Deus olhando para esse cara, o que eu faço com esse sujeito? Porque ele é meu filho, eu também amo, uma vontade de matar, eu não posso matar, eu não faço com ele, você já imaginou que maluquice, você imagina, a cara desse sujeito, quando ele chegar no céu, que Deus olha para ele e fala assim, papelão, imagina a cara que ele vai ter que fazer, para encarar Jesus, as pessoas falam, não sabem o que elas estão falando, não, tem que levar a cruz, o cara não sabe o que isso significa, não faz ideia do que significa carregar a cruz, a maioria dos crentes, quando fala sobre carregar a cruz, ele pensa que cruz é uma coisa temporária, não, a minha cruz é o meu chefe, que pega no meu pé, quer dizer que se mudar de chefe, você não tem mais cruz para carregar, deixou para lá, Deus me livrou da cruz, o chefe foi embora, tem um novo chefe, a pessoa atribui a cruz a uma enfermidade, essa é a cruz que tem que levar a uma enfermidade, quer dizer que se você ficou curado, acabou a cruz, não tem mais que carregar a cruz, acabou, a pessoa não sabe nem o que é isso, a gente pensa, a cruz é a minha sogra, sabe que tem um camarada, a sogra dele viajou, foi para Israel, foi visitar Israel, foi conhecer Israel, e de repente recebeu um telegrama, infelizmente temos uma péssima notícia, para ele dar a sua sogra, durante a excursão em Israel, faleceu, temos duas opções, nós podemos sepultar sua sogra aqui em Israel, por 180 dólares, ou enviá-la de volta, o corpo dela de volta para o Brasil, por 5 mil dólares, aí o cara escreveu de volta, olha, eu prefiro que mande, o corpo da minha sogra, para cá, eu vou gastar mais, mas prefiro que mande o corpo dela de volta para cá, porque há 12 mil anos, teve um cara que morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, eu não posso correr esse risco, mande o corpo da velha para cá, eu conto essas piadas de sogra, minha sogra era uma benção, eu contava essas piadas para ela, ela morria de rir, a pessoa não entende bulhufa sobre sofrimento, e a gente precisa entender, olha só, olha só o que Jesus disse, Pedro vira-se para Jesus e diz assim, Jesus, olha só, e agora, por tua causa, para te seguir, a gente abandonou, família, mulher, carro, casa, deixamos tudo para lá, aí Jesus, qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro? Ah, Pedro, o evangelho é assim mesmo, abraçou, vai sofrer, vai perder, e há sofrimento, mas quando chegar no céu, tudo será, ruas de ouro, portas de pérola, eu não preciso de pérola em ouro, quando chegar no céu, porque o céu não tem dívida para pagar, eu preciso de pérola em ouro, é aqui, agora, olha a resposta de Jesus, para Pedro, Pedro, não há ninguém, que tenha me deixado casa, família, trabalho, por minha causa, receba ainda nessa vida, nesse mundo, cem vezes mais, ah, no Bahia o camarada vem dizer, que o que a gente prega, é o evangelho da prosperidade, vai reclamar com Jesus, foi ele que disse isso, que a pessoa vai receber cem vezes mais, não fui eu, foi ele, porque, pegue, as coisas que Jesus falava, a maneira como Jesus agia, e você vai começar a entender, como funciona o coração do pai, as pessoas não entendem o caráter de Deus, para você entender o caráter de Deus, não pode olhar para o antigo testamento, tem que olhar para as ações e palavras de Jesus, é olhando para Jesus, que você vai entender o coração do pai, nunca, nunca, Jesus lançou juízo sobre ninguém, até os fariseus, que pegavam no pé dele, que criticavam, Jesus nunca mandou um deles para o inferno, nunca Jesus disse, você está pegando no meu pé, sabe quem eu sou, o filho do Deus vivo, já estás com a tua vaga garantida no inferno, nunca disse isso para ninguém, ele debatia com os caras, com a intenção, de fazer com que eles mudassem o coração, com que eles entendessem o evangelho, e se convertessem, a gente precisa entender o coração, da palavra, e a palavra da fé, discernir a palavra da fé, primeiro discurso, primeiro discurso, a primeira pregação que Jesus fez, fez na vida, Lucas 4, 18 e 19, Jesus, ele vai num sábado, a sinagoga de Nazaré, ele chega lá e é convidado para pregar, dão para ele na mão um rolo, que é o livro de Isaías, ele abre e lê essa passagem aqui, o Espírito do Senhor, está sobre mim, e ele me ungiu, para pregar boas novas, não juízo, não a lei, mas para pregar boas novas aos pobres, qual é a melhor notícia que você pode dar a um pobre, meu querido, os dias de pobreza, acabaram, os dias de miséria, de escassez, acabaram, você agora vai prosperar, ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, qual é a melhor notícia, que um preso pode receber, cara, os seus dias de pena na prisão, findaram, as portas da cabeça, da cabeça se abriram, pode ir para casa, eu vim para pregar libertação aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e anunciar, proclamar, o ano da graça do Senhor, e ele fechou o livro, sabe o que Jesus estava dizendo? Já que é a primeira vez que eu vou pregar, como Messias, já que eu vou me apresentar ao povo, como ungido de Deus, como filho de Deus, deixa eu dizer para eles, qual é a minha missão, para o que eu vim, deixa eu mostrar para esse povo, qual é a função do meu ministério, eu fui ungido para anunciar boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para restaurar vidas, para transformar a vida de água em vinho, eu vim para isso, para abençoar, e ele fechou o livro, é isso aí, ponto final, quem quiser que me siga, vamos nessa, foi a primeira pregação, que Jesus fez, sabe, o mundo está repleto de sons, que chamam a sua atenção, e muitos desses sons, vêm de vozes que roubam a sua fé, não estou falando simplesmente de igreja não, estou falando para você, você liga o rádio, e você ouve vozes que querem roubar a sua fé, você liga a televisão, e o noticiário na televisão, quer roubar a sua fé, tem vozes que vão querer roubar a sua fé, porque vão dizer para você que a economia está ruim, você já começa a imaginar que o seu negócio não vai dar certo, porque a economia, porque o dólar, porque o euro, porque o Bolsonaro, porque não sei quem, você começa a ouvir as coisas, e a tendência é que aquilo é roubar a sua fé, são vozes que transmitem incredulidade, que transmitem medo, incerteza, insegurança, dúvida, são vozes que dizem se basear na realidade, não, mas você está com a cabeça muito no céu, muito questionário de Bíblia, eu quero chamar você de volta para a realidade, são vozes que se dizem basear na realidade, na experiência, não, mas eu tenho experiência, você não tem, que dizem se basear na vivência, no conhecimento, os meus diplomas, o meu conhecimento, que dizem se basear até mesmo na Bíblia, interpretando versículos de forma errada, e eu já disse isso, eu nunca tentei fazer isso, mas eu tenho quase que certeza, que se você começar a tirar versículo daqui, dali, da colar, do contexto, isolando versículos, é capaz de você conseguir provar que o diabo é bom, olha que o diabo é bom, está aqui, está na Bíblia, você começar a puxar versículo daqui, dali, da colar, tirando do contexto, você é capaz de provar qualquer coisa que você queira, interpretar a Bíblia de forma incorreta, ou citar a Bíblia de forma incorreta, é muitas vezes, uma desculpa para lançar sobre você, legalismo, condenação, acusação, e roubar a sua fé, minar a sua fé, minar a sua fé, vozes que contribuem no final das contas, para minar a sua fé, as pessoas subestimam o poder das palavras, elas subestimam, elas fazem pouco caso da pregação da fé, fazem pouco caso de palavras que transmitem fé, que transmitem coragem, e acham que essas palavras, que a gente diz que é a pregação da fé, acham que é só uma palavra para trazer um ânimo para você, eu não estou aqui para te animar, eu não estou aqui para te animar coisa nenhuma, não quero que você saia mais animadinho, o que me adianta um camarada chegar aqui enfermo, e saia mais animado, mas doente, o cara chegou aqui deprimido, saiu mais animadinho, mas continuou com a depressão, chegou aqui falido, saiu mais animado, mas continua na falência, não quero animar você, não quero que você saia curado, transformado, abençoado, curado, restaurado, e só a palavra de Deus pode fazer isso, sabe, as pessoas subestimam essas palavras, e não sabem que, na verdade, palavras que ecoam, que são um eco da palavra de Deus, são cheias de poder, para criar vida, curando, libertando, restaurando, sabe, a nossa função aqui, a minha função, e a dos pastores, quando a gente sobe nesse púlpito, não é inventar a roda novamente, é simplesmente ecoar, a palavra de Deus, cara, se Jesus fazia isso, como é que eu vou fazer diferente? Olha só o que Jesus dizia, eu não faço nada, que eu não tenha visto o primeiro pai fazer, e eu não digo nada, que eu não tenha primeiro ouvido o pai dizer, cara, se Jesus, Jesus não podia dar uma de rebelde? Ele não podia dizer, cara, Jesus, eu sei que você pode me curar, se você quiser, você pode me curar, é, peraí, só um minutinho, pai, o leproso aqui está precisando de cura, e aí, o que eu faço? Hã? O que? Hã? Está liberado? Está, ó, o pai liberou, mas eu não fui com a tua cara não, vou curar não, se vira aí, cara, dá teu jeito, eu nunca ouvi esse conflito, porque, quando Jesus, Jesus nem parou para orar, para perguntar, Deus, e aí é da tua vontade que o leproso seja curado? Quando o leproso disse para ele, Senhor, se você quiser, eu sei que você pode, Jesus disse, eu quero, na hora, ele disse, eu vou orar, vamos discernir, deixa eu ver, deixa eu ver, aleluia, fala pai, hã? Alô, céu, alô, não, não, na hora, eu quero, pai, o cara ficou curado na hora, porque, mas Jesus, ele estava inventando a roda de novo, eu não faço nada, que eu não tenha visto o primeiro pai fazer, e eu não digo nada, que eu não tenho ouvido o pai falar, cara, se Jesus fazia assim, como é que um pregador, sobe num pulo para dar a opinião dele, o que ele pensa, o que ele acha, eu não tenho que falar aqui o que eu penso, o que eu acho, tem que ser um eco da voz de Deus, amém? Porque o eco da voz de Deus tem poder, é o poder da palavra, Hebreus 3, 1, diz assim, portanto, os santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente, ou seja, fixem o seu pensamento e a sua atenção, no apóstolo e sumo sacerdote, da nossa confissão, Jesus, essa confissão que o escritor, os hebreus estão citando aqui, é a confissão de fé, não é uma confissão de pecados, é a confissão de fé, como é que eu sei disso? Porque essa palavra aqui no grego, é homologueu, e homologueu, traduzido do grego para o português, significa dizer a mesma coisa, homo, o mesmo, logueu, palavra, dizer a mesma coisa, e no contexto bíblico, é dizer a mesma coisa que Deus diz, homologueu, quando eu estou dizendo, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado, eu estou exercitando homologueu, eu não estou tentando inventar alguma coisa, eu não estou olhando para alguém para dizer, olha, pode ser que seja da vontade de Deus, que você seja curado, pode ser que não, talvez sim, vamos orar, pai, se for da tua vontade, cura este enfermo, se não for da tua vontade, dá a ele uma morte rápida, indolor, para que acabe logo esse sofrimento, não, 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 eu não tenho que tentar inventar alguma coisa, a palavra, ah, mas o pastor fulano, o homem santo morreu de câncer, eu não tenho nada com isso, problema, eu, porque fulano morreu de, isso, se fulano morreu daquilo, eu não vou mudar a Bíblia, eu vou continuar declarando, o que Deus declarou, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu e você fomos sarados, pela pobreza de Cristo, nós nos tornamos ricos, eu não quero saber o que diz a conta bancária, mas o senhor não viu o meu extrato, está aqui, menos 250 reais, eu não quero saber, pode dizer, menos 250, menos 250 mil, eu vou continuar declarando, que pela pobreza de Jesus, nós nos tornamos ricos, porque não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é como eu interpreto, é o que a palavra diz, sabe, creio no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, pastor, eu estou crendo, pela cura da minha família, a minha família só tem macumbeiro, só tem incrédulo, gente dura de coração, mas eu estou crendo, não é bem assim, meu jovem, calma, Deus leva uns para o céu, outros para o inferno, não, 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 se a promessa, está escrito, Deus prometeu, creio no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, então eu creio, que a minha família, já está nos planos, e nos propósitos de Deus, não interessa o resto, não quero saber o resto, ah, mas já passaram 20 anos, a família não converteu, eu não quero saber, durante 20 anos, eu vou continuar crendo, porque aquilo que Deus disse, é promessa, e aquele que fez a promessa, Ele é fiel, Aleluia, esse texto não chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote, da nossa vida, mas chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote, da nossa confissão, e da nossa confissão de fé, a confissão que declara o que Deus já declarou, que repete, que ecoa, aquilo que Deus já disse, o sumo sacerdote, ele era a única pessoa, que uma vez por ano, só uma vez por ano, tinha a autorização do próprio Deus, de entrar na presença de Deus, levando o sangue de um sacrifício, não era de qualquer jeito, não era qualquer um, no tabernáculo de Moisés, e mais tarde no templo de Salomão, só o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos, o tabernáculo, era uma tenda, e dois terços da tenda, era o santo lugar, no santo lugar, qualquer sacerdote podia entrar, mas no santo dos santos, que era o terço final, onde ficava a arca da aliança, separada por uma cortina, só o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, levando o sangue do sacrifício, e esse era o dia mais importante, do calendário judaico, o dia mais importante, o dia em que, o perdão geral, ia ser liberado, para todo o povo de Israel, o sumo sacerdote, pegava um animal, sacrificava o animal, o sangue, ele entrava na presença de Deus, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão geral, era o dia mais importante, só tinha um problema, com esse sacrifício, tinha um problema, com relação a esse sacrifício, para ser aceito, ele tinha que ser perfeito, então, o sumo sacerdote, antes do dia do Yom Kippur, ele passava algumas semanas, e alguns dias, procurando um animal perfeito, ele ficava circulando, no acampamento do povo de Israel, no deserto, ou depois, em Israel, em volta de Jerusalém, procurando por um animal, que fosse sem nenhum defeito, porque, ainda que algum sacerdote, chegasse e dissesse, sumo sacerdote, eu encontrei uma ovelha, que é 99%, perfeita, não serve, tem que ser 100%, então, o animal não podia ter carrapato, não podia ter pulga, não podia ter praga, não podia ter doença, não podia ter uma parta mais curta, mais comprida, não podia estar faltando pelo, tinha que estar 100%, não podia ser cego de um olho, tinha que ser 100%, não, mas é só uma pulguinha que tem aqui, é só um carrapatinho só, não serve, tem que ser 100%, não é 99,9, é 100%, 100%, esse era o problema, tinha que ser perfeito, agora, olha só o que Paulo, diz pra nós em Efésios, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 29 de Efésios, nenhuma palavra torpe, saia da boca de vocês, nenhuma palavra, de mágoa, de reclamação, nenhuma palavra frívola, nenhuma palavra, de agressão, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça, aos que ouvem, seja esse tipo de palavra, que saia da sua boca, não murmuração, não reclamação, não agressividade, mas que saia da sua boca, uma palavra, que seja útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, uma palavra, que transmita, que conceda graça, àqueles que ouvem, por que que Paulo, estava dizendo isso, para a igreja, não, é uma questão, a gente, por não conhecer o contexto, e em especial, o background, ligado com o que isso aqui está, e o contexto até, das tradições judaicas, a gente pensa, que Paulo estava dando, só uma lição de moral, na igreja, e a gente associa isso, apenas como uma questão moral, você é crente, então cuidado com a sua boca, não fala palavrão, não fala bobagem, não fala fofoca, não fala mentira, mas não é simplesmente isso, quando Paulo, dá essa recomendação à igreja, por que que Paulo, dá essa recomendação à igreja, Paulo está dizendo, que o que deve estar presente, nos nossos lábios, são palavras de edificação, que transmitem graça, e não que transmitam desânimo, medo, dúvida, incredulidade, incerteza, por que? por que? por que esse, é o novo tipo de sacrifício, que Deus requer do seu povo, os sacrifícios da antiga aliança, que eram sacrifícios de animais, e sacrifícios de esforço, não, eu preciso me esforçar, para obedecer a lei, jejuar, ficar de joelhos no chão, no pó, cara no pó, me botar de pano de saco, cinza, e ficar ali em sofrimento, buscando respostas, respostas em Deus, sem nem ter encontro com Deus, ou relacionamento com Ele, porque Ele está trancado, no centro do instante, sem se relacionar pessoalmente comigo, e eu tenho que me, me, o esforço dali, sacrificar animais, esse tipo de sacrifício, acabou, mas o sistema de sacrifício, não cessou, as pessoas trazem o conceito, do antigo testamento, e acham que, ainda hoje, eu tenho que me sacrificar, para Deus, sacrifício na nova aliança, é outra coisa, Hebreus 13, 15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, não somente domingo de manhã, ou domingo à noite, mas continuamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, de tarde, de noite, semana sim, na outra também, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, que confessam, homologueu, o seu nome, então, se Deus diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me compraso, eu também ecoo, essa voz, eu digo, Jesus, você é o filho amado de Deus, em quem eu tenho prazer, quando eu, quando eu digo isso, quando o pai me ouve, ecoando a voz dele, falando sobre o filho, que ele mesmo já disse, ele me abençoa, ele lança sobre mim, as bênçãos, das quais, eu me tornei herdeiro, quando eu ecoo, a voz dele, quando eu começo a ecoar, a voz de Deus, e eu digo, pelas pisaduras, do Senhor Jesus, eu fui sarado, eu estou ecoando, o que Deus já disse, eu não estou inventando, uma coisa, eu não estou puxando, uma doutrina, para criar, uma nova doutrina, eu estou ecoando, a voz de Deus, quando eu ecoo, a voz de Deus, eu estou exercendo, homologueu, quando eu exercito, homologueu, a minha palavra tem poder, e a cura se estabelece, a prosperidade, começa a se estabelecer, quando eu exercito, homologueu, quando eu me torno, um eco, da voz do próprio Deus, por isso, aquilo que nós cantamos, e pregamos, tem que ser sempre, algo que transmita, graça, que transmita fé, coragem, tem que ser sempre, algo que fala, de vitória, de vida abundante, de cura, de prosperidade, porque esse é o eco, da voz de Deus, para o seu povo, é o eco, da voz da fé, eu preciso ouvir, a voz da fé, eu sei que as pessoas, criticam demais, não, essa igreja, é só o pessoal, da festinha, bate palma, e tal, e não entendem, que o evangelho, são boas notícias, e que quando eu começo, a ecoar, a voz de Cristo, falando sobre vitória, quem disse isso, não fui eu, foi o apóstolo Paulo, em todas essas lutas, nós somos mais que vencedores, se tem alguém, que é exagerado, aqui não sou eu, é ele, então, eu só estou ecoando, aquilo que já foi dito, eu não estou inventando de novo, não fui eu que inventei essa expressão, gente, eu acho que o negócio de vencedor, está muito pouco, nós somos mais que vencedores, ah, gostei, o professor Fragale lançou essa agora, mais que vencedores, o que é isso, não sei, mas é, não, 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 eu também não sei o que é mais vencedor, mas eu sou, por quê? porque a Bíblia diz assim, então eu só ecoo isso, eu sou mais que vencedor, você e nós somos mais que vencedores, não permita então, que a sua boca ofereça sacrifícios, cheios de imperfeições, não coloque na sua boca murmuração, reclamação, agressividade, intolerância, sabe, você tem que ter um tipo de linguagem diferente, o exercício da fé, começa com o que você diz, com o que você confessa, e quando você permite que essas imperfeições, contaminem o seu lábio, os seus lábios murmuração, reclamação, fica gemendo, reclamando, murmurando de tudo, tudo é ruim, e o brasileiro é especialista nisso, tudo é ruim, tudo é ruim, o governo é ruim, a comida é ruim, o feijão é ruim, o arroz está ruim, a igreja é ruim, o pastor é ruim, tudo é ruim, se a pregação foi ruim, é tudo ruim, o mar está ruim, eu ia pegar onda, mas não vou mais, por quê? Porque o mar está ruim, porque está ruim, mas a presta que eu tenho também é ruim, eu ia pedalar, mas não vou mais, por quê? Porque a bicicleta está ruim, é tudo ruim, eu ia dar uma corrida, eu não vou mais, por quê? Porque está ruim, o brasileiro é especialista em gemer e reclamar, e murmurar, cara, eu fiquei impressionado de ver, que numa conferência, 25 mil crentes reunidos em um espaço, um monte de pastor, de repente, quem é que é me apresentado no palco? O primeiro ministro da Austrália, o cara é crente, de verdade, para valer, o cara subiu no palco, deu um testemunho, e fez uma oração pela Austrália, diferente, você já viu político em palco de igreja? Você já percebe, olha que o camarada, aquilo ali é o maior caô, você já percebe? Porque o cara, na época, quanto mais perto da eleição, mais crente ele fica, o cara nunca foi à igreja, de repente ele entra na igreja, paz do Senhor, paz do Senhor? E o cara vai em tudo, vai na igreja, vai no centro, vai na macumba, ele toma ceia, ele toma hóstia, ele toma cachaça, o que tiver, mas quando você ouve, quando você ouve, você já sabe, cara, isso aí é caô, quando você ouve, você sabe, não, esse camarada está falando do coração, esse camarada está falando do coração, o primeiro ministro, subiu para orar pela Austrália, cara, um homem crente de verdade, ele e a esposa, crente de verdade, eu falei, está aí, por isso que esse país é o que é, a Austrália não é um país, é um paraíso, por quê? Porque, olha só, pessoal, não é porque a geografia, é porque Deus abençoou aquela terra, porque tem um povo ali que ora, tem um povo ali que ora, Abri não recomenda que a gente ore pelas autoridades, a gente pensa assim, não, por esse cara eu não oro, porque eu não gosto dele, ele é da direita, ele é da esquerda, e eu sou da direita, eu sou da esquerda, então eu sou da direita, ele é da esquerda, então eu não oro, eu sou da esquerda, ele é da direita, então eu não oro, não, não é pela pessoa, é pelo cargo, é pelo cargo, você entende que o povo de Israel estava cativo na Babilônia há 70 anos, de repente, surge um novo reino, a Pérsia, e o rei da Pérsia, Ciro, quando invade a Babilônia, toma posse da Babilônia, ele baixa um decreto, vou liberar o povo de Israel para voltar para a terra de Israel, pode voltar, você acha que ele fez isso porque ele era um cara bonzinho? Porque ele era um cara de gente fina? Cara, o sujeito era um guerreiro, um tomador de povos, um invasor, um camarada que chegava com autoridade total e plena, um camarada que quando olhava para alguém dizia assim, esse camarada condenou ele à morte, não tinha juiz, não tinha STF, não tinha tribunal, não tinha advogado, o cara falou, acabou, ah não, mas vamos daqui a uma semana, daqui a um ano, porque depois que ele entrava com recurso, não tinha recurso, o cara falou, acabou, manda matar esse cara e é agora, já viu o executor e pum, decepava a cabeça do sujeito, acabou, esse camarada, você acha que ele liberou aquele povo, porque ele era um cara de gente fina? Não, porque teve gente que durante 70 anos, orou, Daniel durante a sua vida inteira, orou, aí de repente, Deus toca no coração de um governante, ele muda o destino de uma nação, e o brasileiro, está orando pelo país, está na rede social, criticando, falando mal, duas semanas, nem duas semanas que eu fiquei fora, quando voltei, já descobri que tem um grupo terrorista no Brasil, planejando a morte do Bolsonaro, do nada surge um grupo terrorista, no Brasil que nunca teve isso, e onde é que está a igreja, que não está orando, pelo país, e quer que o Brasil vá para frente, a solução do Brasil, não está nos políticos, não está na reforma da previdência, não está na melhoria da economia, a solução do Brasil, está na igreja, está no povo de Deus, solução para o Brasil, está aqui, está aqui, não está em outro lugar não, está por aqui mesmo, não permita que, da sua boca, seja a fonte de sacrifícios imperfeitos, sabe, Marcos 11, 23, Jesus disse isso, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus que disse, eu lhes asseguro, eu lhes afirmo, se alguém, disser, a esse monte, levante-se, e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo, o que, diz, assim, lhe será, feito, Jesus não falou assim, se alguém orar, a respeito do monte, mas se alguém, falar, com o monte, e crer naquilo que falar com o monte, aquilo que ele falou com o monte, é o que vai acontecer, é o que vai se suceder, mas não é falar qualquer coisa, é ecoar, aquilo que Deus já disse, não é? 2 Coríntios 4, 8, 9, depois o versículo 13, diz assim, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados, nós ficamos perplexos, mas não desesperados, nós somos perseguidos, mas não somos abandonados, nós somos abatidos, mas não somos destruídos, por que que Paulo estava falando isso, o que que Paulo quis dizer com isso, cara, eu já passei por poucas e boas, perseguição, sofrimento, navio que afunda, já aconteceu de tudo comigo, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, Paulo estava dizendo o seguinte, o evangelho, você se converte a Deus, a sua vida não vira um mar de rosas, mas olha só o que ele diz agora no versículo 13, está escrito, eu crie, por isso eu falei, com esse mesmo Espírito da fé, nós também cremos, e por isso nós falamos, cara, a gente passa por aperto, por dificuldade financeira, por dificuldade de saúde, mas eu crie, então, eu falei, nós também no mesmo Espírito da fé, a gente crê, e a gente fala, a gente fala saúde, a gente fala vida, a gente fala abundância, a gente fala prosperidade, e as coisas mudam, porque quando você começa a exercitar o homologueu, os anjos começam a trabalhar a seu favor, o Espírito Santo começa a trabalhar a seu favor, e as coisas começam a mudar, sabe qual é um dos grandes problemas do povo de Deus, é entender que as circunstâncias não podem mudar a nossa fé, mas que a nossa fé pode mudar as circunstâncias, do jeito que o povo de Deus entender isso, o mundo vira de cabeça para baixo, não é a circunstância que tem que alterar a minha fé, mas é a minha fé que vai alterar as circunstâncias, aleluia, alguns pontos que eu quero que você saia daqui carregando no seu coração, primeiro deles, o eco da palavra de Deus, não são palavras para mera comunicação, mas são palavras para criação, a questão do que você diz é tão importante, que o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, é todo ele sobre o que Deus disse, e Deus disse, haja luz, pum, e você reparou já uma coisa, Deus podia ter criado o universo todo, tudo com gente, com tudo, num dia só não podia? por que que ele fez em seis dias? porque só foi, Deus queria transmitir para nós, uma lição, aquilo que você diz, tem força, tem poder, quando você ecoa, a voz dele, não é a sua voz, a sua opinião que você pensa, mas quando você ecoa a voz dele, o mesmo poder, estava presente em Gênesis capítulo 1, continua presente aqui na sua boca, haja luz, haja terra, haja água, haja separação agora, água doce, água salgada, haja animais selvagens, animais domésticos, agora façamos o homem, a nossa imagem de semelhança a Deus, poderia ter feito tudo, numa tacada só, mas ele foi dizendo, há quanto tempo você acha, que o plano da criação, o projeto da criação, já estava na mente de Deus, não dá para contar o tempo, já estava pela eternidade, por toda a eternidade, aquele plano da criação, já estava na mente de Deus, mas as coisas só aconteceram, não foi quando Deus pensou, quando Ele planejou, mas quando Ele disse, a minha cura não está quando eu ouço, a palavra da fé, a minha cura está quando depois que eu ouço, eu declaro a minha cura, a minha prosperidade não está, quando eu leio na Bíblia sobre prosperidade, mas quando eu começo a declarar aquilo que a Bíblia já disse, quando eu ecoo a voz de Deus, quando eu exercito homologuel, quando eu exercito homologuel, a coisa começa a acontecer, lembre-se que o nosso Deus, é o Deus que com a sua palavra, chama a existência, as coisas que não existem, lá em Romanos 4,17, diz que Abraão creu no Deus, que chama a existência, as coisas que não existem, é uma outra versão, que diz que ele chama as coisas, que não são, como se elas, já fossem, se a igreja aprendesse a fazer isso, chamar as coisas que não são, como se elas já fossem, sabe, a sua família de repente não está convertida, você tem que começar a chamar a sua família, como se ela já fosse convertida, a mulher se converte, o marido não, ela começa a ir à igreja, o marido não quer ir, aí alguém instrui a ela, alguém fala com ela, o seu marido tem que vir, e ela começa a botar pressão no marido, não, você tem que pressionar o seu marido, porque ele tem que vir para ir, a mulher começa a botar pressão no marido, você tem que ir para a igreja, está indo para a igreja, em domingo, não vai para a igreja não, vai ficar fazendo o que em casa? Vendo Faustão, tomando cerveja, pinguço, pudim de cachaça, barrigão de chope, vai para o inferno, vai, vai, esse cara nunca vai para a igreja, nunca vai querer ir à igreja, no dia que ela aprender, a ouvir a voz da fé, e a exercitar o homologueu, querido, estou indo para a igreja, eu já deixei preparado para você, aquele lanchinho, maravilhoso, presunto de parma, pãozinho quente, está tudo preparado lá, e quando eu voltar, depois do culto, benção, você é uma benção, o cara, o que que houve com essa mulher, na semana passada, me chamou de pudim de cachaça, você está dizendo que eu sou uma benção, quando você começa a chamar as coisas que não são, como se elas já fossem, o mundo espiritual, começa a trabalhar a seu favor, você olha para o doente, não chama o doente de doente, não chama o pobre de coitado, você começa a dizer, você é um abençoado, você é curado, você é próspero, você é um vitorioso, você não chama o garoto, que tirou nota ruim, de fracassado, você diz, meu filho, você pode melhorar, e você vai melhorar, porque você é uma benção, o senhor abençoa a tua mente, e você vai tirar 10, eu me ponho as mãos na sua cabeça agora, criança, tu vai tirar 10 nessa prova, em nome de Jesus, mas tem criança que sai de casa para fazer a prova, vai lá o burro, dá um moleque, a Denise fazia isso, os garotos eram pequenos, ela não dava um casco, ela só encostava o dedo assim, impressionava, ai menino, vai fazer a prova garoto, não, ela nunca chamou de burro, claro, você entende, falando nela, estou falando nela, nós ministrávamos fé sobre os nossos filhos, quando eles ainda estavam no ventre, na gravidez, antes da gravidez, quando nós começamos a planejar filhos, a gente já falava, nossos filhos vão ser uma benção, quando Denise engravidou da Marcele, a gente conversava com aquele barrigão, a gente dizia, minha filha, você vai ser uma benção, você é uma benção, o resultado está aí, os meus filhos são uma benção, no ventre, a gente já profetizava, já falava, já conversava, você sabe que a criança, ela está no ventre, mas ela escuta, ela escuta a voz da mãe, ela escuta a voz do pai, ela reconhece, ela discerne, e você começa a profetizar para a criança ali, você já está embutindo ali, homologueu, você está ecoando a palavra, dizendo, você vai nascer para ser uma benção, para ser um líder, para estar na frente, para vencer, você já começa a dizer isso, antes da gravidez acontecer, as pessoas, elas se perdem, Deus chama as coisas que não são, como se elas já fossem, nós precisamos aprender a chamar as coisas que não são, como se já fossem, sabe, então encoraje a você mesmo, ouça a si mesmo, falando palavras de vida, de saúde, de esperança, proclamando milagres, como se a sua voz fosse o eco da voz do próprio Deus, ouça a voz da fé, através da sua própria voz, não tem ninguém para te encorajar, encoraja a si mesmo, os Davi fez isso, há um dos salmos, há um dos salmos, diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, alô, que história, está depressa, por quê? Pode melhorar, pode melhorar, pode sair dessa, porque o meu Deus está no controle, o final da depressão, começa com você, conversando com você, edificando a você mesmo, dizendo, por que você está abatida, ó minha alma, sai dessa, Deus está no controle, você pode dizer para a pessoa que está do salão, Deus está no controle, aleluia, você tem que aprender a edificar a si mesmo, se não tiver mais ninguém para te edificar, edifique-se a si mesmo, sabe, vir um cara no supermercado, e ele levou a criança, levou o filho, e o garoto no carrinho de supermercado, você já botou garoto no carrinho de supermercado? Moleque de 4, 5 anos, moleque quer tudo, onde ele passa, ele não sabe nem o que é, ele quer agarrar a lata, é lata de óleo, não é nem leite condensado, mas ele quer agarrar e botar no carrinho, você te bota de volta, é aquela criança agitada, perturbada, e o camarada andando com a criança, Joãozinho, calma, calma Joãozinho, calma Joãozinho, aí um cara, que estava, viu aquela cena, ficou assim, caramba, o cara, já podia ter metido uma tapa no moleque, ele, calma Joãozinho, aí ele começou a seguir o cara, ainda atrás, o cara pelo mercado, pegava uma coisa, pegava outra, aí pegava de volta, estava de volta, o garoto puxou, calma Joãozinho, calma, Joãozinho, calma, e o camarada, na hora que ele foi, entrou na fila do caixa para pagar, o sujeito que estava seguindo ele o tempo inteiro, veio falar com ele, falou, rapaz, eu vim aqui, eu queria te dar os parabéns, porque, poxa, você, tratando o Joãozinho dessa maneira, pedindo calma ao Joãozinho, ele falou, não, o Joãozinho sou eu, 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 você, 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 você tem que se habituar, a aprender, a chamar as coisas que não são, como se já fossem, sabe, você acorda de manhã, você, não acontece de vez em quando você acordar, com a lua virada, não aconteceu nada de ruim, você já, já acordou com vontade de chutar o pau da barraca, já aconteceu isso com você alguma vez? o que que você faz? Homologueu? Calma, Joãozinho, você tem que dizer, eu me recuso, eu me recuso, eu não vou dar vazão à carne, e não vou sair falando grosso, não vou sair xingando, não vou saindo, eu vou exercitar, o senhor está no controle, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, você bota uma palavra de louvor, as coisas começam a mudar, as coisas começam a mudar, o clima começa a mudar, o sentimento começa a mudar, o humor começa a mudar, quando você coloca uma palavra de louvor e adoração na sua boca, sabe, o crente está, o que mais tem nas igrejas, é justamente pessoas oferecendo sacrifícios imperfeitos, é muita fofoca, mentira, intriga, confusão, cara, e o miserento do crente ainda usa uma desculpa espiritual, já está sabendo? Pastor fulano, não está sabendo? Vou te contar, mas olha, não é fofoca, é motivo de oração, miserento, o que ele está colocando na boca? Sacrifício imperfeito, depois disso ele quer orar, e acha que Deus vai responder, só pela misericórdia mesmo, porque se depender do sacrifício que ele está apresentando, não recebe nada, em segundo lugar, lembre-se que as palavras de vida geram vida, e palavras de morte geram morte, provérbios 18, 21 diz lá, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto, cara, a vida, os dois extremos, a vida e a morte, estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto, aprenda a utilizar bem as palavras que saem da sua boca, exercite homologuel, aprenda a exercitar homologuel, em terceiro lugar, a sua língua, é o leme da sua vida, meu irmão, bota isso no seu coração, a sua língua, é o leme, o que que dá direção para um navio? É o leme, e a sua língua, é o leme da sua vida, a sua língua, é o leme da sua vida, ou seja, para onde se dirigem as suas palavras, a sua vida se tornará, aquilo que você diz hoje, é o que você vai desfrutar, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, talvez daqui a 10 anos, comece a semear palavras de vitória hoje, e talvez você não veja a vitória acontecendo amanhã, mas você pode ter certeza, há um dia em que você vai parar e olhar para trás e vai dizer, caramba, como a minha vida mudou, a partir daquele dia, agora eu estou lembrando, a partir daquele dia que eu comecei a mudar a minha linguagem, e ao invés de começar a ficar dizendo, eu sou sempre azarado, é sempre comigo, tudo que eu faço não dá certo, eu comecei a mudar, e eles, eu sou um abençoado, Deus é comigo, eu sou o tempo do Espírito Santo, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece, a minha vida começou a mudar, e olha só onde eu cheguei hoje, aleluia, aleluia, a sua língua é o leme da sua vida, Tiago 3, 2 e 4 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas, se alguém não tropeça no falar, não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e é poderoso também para refrear todo o corpo, domínio próprio, não começa com você tentando fazer força, para resistir a tentação sexual, domínio próprio, não começa com você tentando resistir, a falar e a jogar, uma montoeira de besteira, quando você está com raiva, domínio próprio, começa, com você aprendendo a dominar a língua, não vou entrar nessa fofoca, não vou entrar nessa conversa, ah, mas o pastor fez isso e aquilo, você não sabe as circunstâncias da história toda, ah, mas o pastor removeu o fulano de tal, que a gente ama tanto, daquela posição de liderança, pois é, mas você não conhece a história toda, o pastor não chega aqui para dizer, estamos removendo o fulano daquela posição de liderança, porque aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro, o pastor quer proteger a pessoa, quer restaurar a pessoa, não expor a pessoa, ah, mas o pastor tirou aquele fulano, que cantava tão bem da banda, não permitiu que ele cantasse, você não sabe a história toda, aí um levanta, ah, não, mas é porque o pastor não gosta, o pastor é implicante, o pastor não sei o quê, ah, então vamos sair, aí sai um e leva 30 junto, as pessoas não sabem porquê aquela decisão foi tomada, e tudo por causa de uma fofoca, não entra nessa, não, quando você entra nessa, você está dando o braço para o capeta, para fazer uma volta com ele, vamos passear, nós de braço dado, não entra nessa, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer, presta sua atenção, Deus não está dizendo, presta atenção agora nessa ilustração, que eu estou fazendo de navio, o navio é guiado por um pequeníssimo leme, e o navio então é levado para onde Deus quer, não, para onde o piloto quer, e aí você vai a Jeremias, capítulo 23, versículo 11, e ele diz, eu é que sei que planos tem a respeito de vocês, são planos de xalão, de paz, de prosperidade, de salão de vida abundante, para dar a vocês, o futuro que vocês desejam, ah, a igreja criou essa imagem, ah não, mas a gente tem que saber qual é a vontade de Deus, porque pode ser a vontade nossa, pode ser da carne, pode ser do diabo, e tal, oh, 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 wait, wait, wait a minute, a Bíblia diz que você agora, quando se juntou a Jesus, você se tornou um só espírito com ele, ou seja, a sua vontade e a dele, hoje se confundem, você não precisa de inteligência, nem de discernimento espiritual, para saber quando um plano, um propósito, um desejo, é algo da carne, ou é algo diabólico, você não precisa de muita inteligência, nem de muita experiência, ou de ser uma pessoa muito espiritual, mas quando você tem planos e projetos, que são bons, que são planos de futuro, de progresso, de prosperidade, de vida abundante, de família abençoada, isso se confunde, a sua vontade, com a vontade de Deus, quem quer que tenha uma família abençoada? pois é, essa é a sua vontade, é a vontade de Deus, quem quer prosperar? É a sua vontade? Também é a de Deus, quem quer ter saúde abundante? É a sua vontade? Também é a de Deus, você está entendendo isso? em quarto lugar, ofereça a Deus sacrifícios perfeitos, e diários, evite os imperfeitos, e você vai ver a sua vida mudar, da água para o vinho, remova da sua boca, a palavra de amargura, ressentimento, aquela vontade danada, que dá de reclamar, refreie, domine a língua, e não fique por aí, fofocando, reclamando, azedume, murmuração, mágoa, ressentimento, tem que perdoar, perdoe, jogue fora, mas não fica murmurando, e remoendo o passado, e ofereça a Deus, sacrifícios perfeitos, Senhor, você é bom demais, ah, mas o governo, dá licença, Senhor, você é bom demais, essa nação está nas tuas mãos, se parece que está nas tuas, ah, mas a reforma, meu irmão, dá licença, Deus é bom, minha aposentadoria não depende do INSS, aleluia, se eu estou dependendo do INSS, eu estou morto, sepultado, compra logo o caixão, não estou na dependência do INSS, o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, ah, mas, não, 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 dá licença, desculpe, Deus é bom, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, lembra que as suas mãos diga isso, o Senhor é bom, Ele é o meu pastor, nada me faltará, o que você está exercitando, isso é homologuel, você está só repetindo o que Deus já disse, você não está inventando nada, ninguém pode chegar para você e dizer assim, oh, rapaz, está maluco, que negócio é esse que nada te faltará, eu não disse isso, isso não fui eu não, foi Deus que inspirou Davi, eu só estou ecoando o que Deus já disse, é só um eco daquilo que Deus já falou, Efésios 5, 18 a 20, já não se embriaguem com o vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando, 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 cantando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento Ele deu aqui liberdade para você murmurar, para você reclamar, em nenhum momento Ele disse, não, pode até reclamar um pouquinho, não tem problema, não, isso aí é um pouquinho de fermento que vai contaminar toda a massa, em quinto lugar, coloque em uma mesma direção, os seus ouvidos, a sua boca, e os seus membros, coloque em linha, na mesma direção, o que você ouve, o que você diz, e o que você faz, sabe, coloque em harmonia, o que você faz, com aquilo que você ouve, e aquilo que você diz, em outras palavras, seja um praticante da palavra, não um mero ouvinte, mas seja um praticante da palavra, seja um praticante da palavra, Romanos 12,1, todo mundo ouve falar muito e prega sobre Romanos 12,2, enove a sua mente, para que você possa experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só que o versículo 2, está ligado com 1, não é só renovar a mente, tem que também apresentar o corpo como sacrifício, agora, esse contexto aqui, eu nunca vi ninguém entender, o contexto é o seguinte, a pessoa, quando lê isso aqui, ela fica até meio assustada, apresente o seu corpo como um sacrifício, caramba, como é que era sacrifício? Sacrifício, era ir para a fogueira, era ir para a degola, caramba, não pode ser literal, deve ser espiritual, então, eu estou na fogueira, aleluia, é no fogo, aleluia, eu estou aqui esperando para o seu sacrifício, oh Deus, pode passar a faca, eu sou a ovelha, eu estou no sacrifício, agora, joelho no chão, é sofrimento, é jejum, é miséria, é tristeza, peraí, apresentar-se a Deus como um sacrifício, como um sacrifício vivo, segundo a gente viu aqui em Hebreus 13, o que é esse sacrifício? Louvor, 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 lábios que confessam, Jesus, Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, quando eu confesso a palavra, eu estou prestando louvores a Deus, e isso associado com a renovação da minha mente, e vai fazer com que eu experimente diariamente, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida, sacrifício aqui, está no contexto de Hebreus 13, e se você ler Hebreus 13, e ler também o versículo 16, por meio de Jesus, portanto ofereçamos, continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é o fruto de lápis que confessam o seu nome, mas olha agora o versículo 16, e não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios, Deus se agrada, na nova aliança, quais são os sacrifícios que Deus espera do seu povo, louvor e serviço, louvo a Deus a quem não vejo, mas sirvo aos meus irmãos a quem eu vejo, e eu servindo aos meus irmãos a quem vejo, estou servindo a Deus a quem não vejo, louvor e serviço, esses são os sacrifícios que Deus espera de nós, Deus não está esperando que você morra de fome, de jejum, de tanto jejuar, que você fique os joelhos no chão, sofrendo, gritando, não, não, Deus espera que você simplesmente louve e sirva, louve e sirva, louve e sirva, é leve, tomem o meu fardo, porque ele é leve, o fardo da lei é pesado, faça, 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 não aguento mais, faça, é a lei, sacrifício, de Jesus, é um fardo leve, suave, é fácil, louvar, servir, louvar, servir, caramba, quando eu faço isso, quando eu coloco as minhas palavras, e as minhas atitudes em linha, com a palavra de Deus, isso é fonte de bênçãos gigantescas, é fonte de bênçãos gigantescas, o que eu ouço, direciona o que eu falo, e o que eu falo, direciona o que eu faço, a ordem é essa, eu ouço a palavra da fé, eu confesso a palavra da fé, eu exercito a palavra, chove bênção, presta atenção nisso, eu ouço a palavra da fé, eu dissirno a palavra da fé, eu não aceito mais a palavra que traz sobre mim peso, que traz sobre mim juízo, que traz sobre mim condenação, que traz sobre mim acusação, eu recebo a palavra da fé, a palavra da graça, eu ouço, eu declaro, eu confesso, eu falo, agora eu ajo com base naquilo que eu ouvi e falei, começa a chover bênção, as nuvens do céu, começam a derramar sobre você, as janelas do céu se abrem, as portas do céu se abrem, e Deus começa a derramar bênçãos, 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 bênçãos sem medida, por quê? Porque você está falando, a mesma coisa que Deus fala, que Jesus falava, homologueu, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja, mas não pare por aqui, se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo, o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco, em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza, que você vai ser muito abençoado, se inscreva no nosso canal, e não perca, os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente, Deus te abençoe, rica e abundantemente, valeu!